Música Pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, ó, Dona Angélica está ali, ó, sentadinha Vai, ó, pessoal, ó, Mata Atlântica, ó, tá vendo? Um marzão muito bonito, ó, olha que bacana, gente Pessoal, essa praia é a Praia do Pinheiros, Pinheiros, aqui no Guarujá Pessoal, a Praia do Pinheiros é um condomínio Tem apenas 80 vagas pra que as pessoas venham para a praia Meio de semana, normal, você vê, hein, eu peguei a nona vaga hoje Quer dizer, tinha ainda 71 vagas, ó, olha que bacana Tranquilidade, ó, certo? Super bacana aqui, pessoal, marzão bonito, ó, agora aqui não vem de nada, viu, gente? Tem que trazer o culo, o petisco, eu trouxe marmita Comprei uma marmita e, olha, que bacana, né, pessoal? Olha lá, Dona Angélica está lá no cantinho dela, ó, tá vendo? Aí, ó, olha que maravilha Corrente de retorno, essas placas indicam Olha que maravilha Pessoal, coloca aí no seu aplicativo do Google Praia do Pinheiros, Guarujá Pronto Vou trazer o aplicativo que traz você aqui Nessa praia Muito bacana Olha lá, Dona Angélica Olha lá, Dona Angélica Aí, ó, Dona Angélica Aí, ó, Dona Angélica Olha lá, Dona Angélica Olha lá, Dona Angélica Eu só fui embora A gente só foi maravilhoso É um milho Manda agora, Dona Angélica Grava Olha lá, Dona Angélica Ô, a senhora nem me viu, né Nem, a senhora nem nos viu, Dona Angélica Nossa, eu estava gravando o meu videozinho também Nossa, se eu estivesse falando mal da sua pessoa aí Não, eu estava gravando Eu iria registrar Mas é bom, pessoal É repelente encontrar isso Ah, isso é importante Porque é por causa da Mata Atlântica Por causa da Mata Atlântica Nossa, que susto Nossa, você se escolhe esse de mim Você se escolhe esse de mim, hein Aí, pessoal Porque aqui, ó Tem muitos porvinhos Então, ó Tem que trazer repelente Porque você nem vê ele Mas de repente Você só sente as picadinhas dele Né, Dona Angélica É sério, gente Tem que trazer o repelente por esse motivo É sério, gente É Nossa, tem... É como tem Mata, né Então, quer dizer Estamos no habitat deles, né, gente Então, realmente Deixa aquelas marquinhas no corpo, sabe Seu Hélio já passou repelente Às vezes eu esqueço Mas o importante é a gente deixar sempre aqui Na nossa mochilinha, né Que eu comprei Itacaré Itacaré na Bahia Ah, foi, foi, é Ó lá, gente Itacaré, ó Itacaré, isso é verdade Na Bahia, ó Tá vendo? Compramos Abraço a todos os baianos Conteganos Verdade É verdade, gente O nosso abraço aí Do casal fraiano Da loira fraiana Fomos muito bem recebidos, né Fomos muito bem recebidos Não somente o casal fraiano Acredito Que o povo baiano Principalmente Salvador Nossa, Salvador, gente Sério Eu lembro até hoje É, Salvador Quando eu cheguei Chegamos à noite, né, seu Hélio? Sim Chegamos à noite Nem tinha visto o mar de Salvador Mas é lindo Farol de Itacuã Farol da Barra Beijo a todos os baianos E as baianas também Gente, estamos aqui numa linda praia É, gente Litoral Paulista O Litoral Paulista também tá de parabéns Parabéns, pessoal O Litoral Paulista é muito bacana Muito, muito mesmo O Nordeste O Sul O Sul Também Maravilhoso Se Deus quiser Iremos O Sul, né, Dona Gela? O Sul Até chegar em Argentina Se Deus quiser Tentar os nossos mangos E Paraguá E aí vai, gente O importante É a gente mostrar os lugares, né Que ainda não conhecemos As cataratas Nós do Baçu Temos vontade De conhecer as cataratas Cachoeiras Ah, gente Não é somente mar, não O importante É a natureza, ó A natureza, ó Isso é bacana, pessoal Olha aí Mata Atlântica Olha Marzão Gente, então Que Deus abençoe o seu dia A sua tarde A sua noite Porque não é somente os brasileiros Que assistem o casal traiana A loira traiana, né Tem muitos, muitas pessoas aí De fora, né Austrália, Portugal Argentina USA USA América O meu beijo A todos os americanos e americanas Gente A todos aí Que assistem o nosso lindo canal Os nossos conteúdos bacanas E gostamos de mostrar pra vocês Os lugares aí Muito bom É É É É É É É É É gente, sobre viajar, o casal praia não deu uma parada, né, de dar uma viajada por motivo, gente, claro, também que não é fácil, né, é, o dinheirinho, e outra coisa, gente, os nossos dois animazinhos, os nossos dois lindos companheiros, que era primeiro, era o perdido, que é o valutido, e agora tem o Fred, eu agora, né, assumi o Fred, ele morava no interior, agora está virando Caissara, o perdido não, o perdido já conhecemos ele, encontramos ele na praia, então já é o Caissara, né, e o Batuba, falando isso, um beijo aí a todos que moram no litoral norte, que é belíssima as praias também, gente, voltando, só que falar isso, então a gente tem uma parada por motivo que agora a gente tem os dois cachorros, então agora não tem como casar a praiana, a loira praiana, a dona Angélica e o seu Hélio está parando e pousada, agora estamos lutando e se Deus quiser, Deus arde, né, nos contemplar com uma van, né, mas aos poucos, né, gente, porque o bom é a conquista, e estamos lutando pra isso, e se Deus quiser, logo a gente termina de pagar o fracão, que é o nosso carro, e vamos dar entrada, e se Deus quiser adquirir a nossa van, aí sim, aí é pé na estrada, aí tem espaço pra levar o perdido, o frede, e vamos que vamos, isso daí pessoal, muito bacana, muito bacana, beijo, na Norgélica, olha que qualidade isso, gente, olha que legal, que litoral polvista, bora, bora, voltar ao nosso cantinho, Tchau, tchau.